Galera, você que quer tomar conta de Xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de baseball, de luxo. Fala com meu parceiro Nulli Mods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo. Chama na cara é top, Xbox da antiga geração, beleza? Aqui vem o Marcão Gamer, tamo junto rapaziada. Fala galera do YouTube, beleza? Estamos no final do vídeo do canal, Marcão Gamer. Olha aí, no vídeo de hoje, vou estar mostrar pra vocês um método muito top de como está pegando e salvando qualquer nave do seu amigo, sem bugar vagas, beleza? Então eu não pulo o vídeo pra você não perder nenhuma parte desse tutorial, beleza? Galera, eu estou numa sessão de amigos, vamos lá com meu parceiro Nicolau e quem está me dando com meu parceiro Marcelo Nicolau, beleza, rapaziada? Valeu, Marcelão, tamo junto. Vamos lá galera, o que a gente vai precisar pra estar conseguindo a G-Siglit? Vamos precisar pra gente tá bugando no G2F, primeiramente uma penthouse, qualquer uma galera, qualquer penthouse dá certo, só de ter, só ter penthouse e ter as coisas que vão ficar, já consegue, beleza rapaziada? Outra coisa que a gente vai precisar pra estar conseguindo fazer esse G-Siglit aqui, vamos lá. Vem aqui ó, na flor de cozinheze bem aqui, vamos entrar. Galera, aqui ó, vamos precisar ter um hangar, qualquer hangar da cidade dá certo, rapaziada? E aqui dentro do hangar, tem que estar com hangar cheio rapaziada, hangar cheio, completamente cheio, beleza? Beleza? Porque o Brent não está bugando nem uma vaga, se você começar a encher o hangar, solicite o buzzer da perras e vai colocando buzzer da perras dentro do seu hangar, beleza? Até encher. Vamos precisar ter também rapaziada, nosso centro de operações móvel, aqui dentro do nosso com, vamos precisar ter uma MK2 dentro do com, beleza? MK2 dentro do com, no espaço 3 armazém pessoal de veículos. Aqui na penthouse rapaziada, vamos precisar ter este, este job link, eu vou aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado, o primeiro, o link do job link. E também pra encerrar rapaziada, vamos ver se vai ter o modo de mira diferente, beleza? Eu estou com Java Lab, porque eu vou seguir o Anawaka rapaziada. Vamos ver se eu consigo seguir o Anawaka aqui. Rapaziada, vem aqui o Start, olha amigos, e vamos ver se a gente acha alguém com mira diferente. Porque o Anawaka não tá muito bom pra mim não rapaziada. Eu fiz o teste aqui agora pouco e não deu certo. Vamos procurar outra pessoa então rapaziada. Pra ele se tá conseguindo bugar aqui. Confirma que você cancelou o segundo? Vem aqui, deixa em cima de cá, se eu sair de qualquer lugar rapaziada. Deixa em cima de cá, se eu confirmar se eu tiver de separar rapaziada. Se eu tiver de separar, se eu tiver de separar, se eu tiver de separar. Caindo com a situação rapaziada, pronto. O amigo já chamou o com dele, já chamou a aeronave, eu já chamei o meu com, já chamei o meu com, já chamei o meu com. Já coloquei o carro de PCD atrás do meu com, vamos subir o meu com dois então, acima do carro, sentia pra direita, menu de interação, beleza rapaziada, pronto. Aqui já deu certo, a primeira parte já deu certo. Vem aqui, devolver dentro do pessoal a garagem. E agora rapaziada, como a gente não consegue solicitar nenhuma aeronave nesse método, vamos solicitar um carro ou uma moto que a gente queria perder, beleza? Vamos solicitar aqui rapaziada, já que a gente não consegue solicitar nenhum aeronave que a gente perder, né? Queremos solicitar a vida do pessoal rapaziada, ou moto ou carro, qualquer coisa rapaziada. Eu vou solicitar esse Spooky Buffalo aqui, que é gratuito mesmo. Vamos lá então. A hora que ele chegar na sessão rapaziada, a hora que ele aparecer na sessão, a gente vai subir na aeronave do amigo, ok? Olha lá rapaziada, o meu búfalo já tá lá já ó, já tá aqui já, então deixa ele aí. Agora rapaziada, eu vou subir na aeronave do amigo. O amigo passa na aeronave rapaziada, um pouquinho aqui na pista de pouso, na pista de corrida aqui, que é muito mais de pousar, né rapaziada? Por isso que esse método aqui é bom. Você vai pegar a aeronave nesse método aqui, por enquanto rapaziada. Não tem outro método de pegar aeronave, só nesse aqui. Tem um, sei de abrir também rapaziada, divulgar sem abrir, mas eu não sei se tá funcionando ainda, tá rapaziada? Eu não testei, não sei se tá funcionando. Então eu não sei dizer pra vocês rapaziada, mas tem também. Esse aqui é o mais fácil divulgar, tá rapaziada? Vou explicar pra vocês. Rapaziada, tirou na aeronave do amigo aqui, agora o amigo que tá dentro do com, vai nos mandar o convite do com dele, pra ele estar conseguindo pegar a aeronave de boa. Mandou ali rapaziada, vamos aceitar o convite agora do amigo, beleza? Aceitou, tela preta. Rapaziada, aqui no Xbox ou no PS4, qualquer lugar, vamos entrar, vamos suspender o aplicativo rapaziada. Ou você pode seguir o Anawak e voltar pro jogo, beleza? Entrando no YouTube, espera carregar o YouTube ali ó, espera aparecer o logo do YouTube ali. Vamos esperar. Apareceu rapaziada, pode voltar pro GTA já. Fica apertando lá sem parar rapaziada. Beleza rapaziada, pra onde ir? Já deu certo já, fechou? Vamos lá, vamos lá. A gente vai cair pra uma história. Numa história. Perceba sair da sessão online ali ó. Beleza rapaziada. Vamos cair numa história, numa história, vamos voltar pra sessão do amigo ou vamos criar uma sessão de convite, sessão de amigo, alguma sessão online nova, beleza? Eu vou estar na posição rapaziada, vou dar uma história no coral, beleza? Sobe meu parceirão. Voltando aqui rapaziada na posição, vamos abrir a monitoração. Vamos lá. Abre a monitoração aqui ó. Vem aqui. Vamos abrir nossa monitoração, vem propriedades móveis, centro de operações móvel, solicitável pro pessoal. E o que tem que vir aqui rapaziada, é o laser que eu peguei, o avião do amigo, beleza? Ou o aeronave que você pegou, ok? Se veio a aeronave, deu certo rapaziada, só ir no hangar salvar agora. Se caso, deixa eu chamar aqui VMK2, aí eu vou ter que fazer tudo de novo, né rapaziada? No meu caso, aqui deu certo ó, já veio o laser que passou já pra mim então rapaziada. Ó galerinha, vamos estar indo lá pro nosso hangar, pra estar guardando e salvando definitivamente nossa aeronave, beleza? Galerinha, muito fácil de fazer. Aproveite, pega a aeronave mod do amigo, depois você passa pra ele de novo, pra ele outra aeronave, você vai trocar a aeronave rapaziada. Muito top método, fácil demais de fazer o método. Aproveite, pega a aeronave mod do amigo, beleza rapaziada? E troca aí, você faz alguma coisa pra ele, ou passa outra aeronave pra ele, deixou? Vamos então rapaziada, vamos pro hangar agora. Rapaziada, deu um corte que tava conseguindo sair do cassino aqui, vambora. Aqui é piloto demais rapaziada, respeita nós aqui. Rapaziada, vamos pro nosso hangar agora, chegando aqui no hangar rapaziada. Vamos tá, nossa senhora pancada. Vamos tá pousando, vamos tá, pousando não. Vamos estar guardando nosso avião no nosso hangar, ok? Vamos rápido, bem devagar aqui rapaziada, vai pousar, vai levantar voo, não vai explodir tudo aqui. Vamos aqui ó, aperta aqui ó, vamos até o hangar, tem que dar hangar cheio rapaziada, tem que andar hangar cheio. Confirma o alerta, perfeito rapaziada. Você não vai estar bugando sua vaga, pode ficar tranquilo que não vai dar vaga bugada, ok? Agora se você chegar aqui e o avião não der hangar cheio, aí pode ser que dá erro, pode ser que dá uma vaga bugada aí, pode ser que dá ruim. Então é enche o lugar antes de fazer isso. Rapaziada, aqui dentro, vamos substituir em cima de um meronave que a gente não quer mais, ou em cima de um bullet, beleza? Rapaziada, eu vou estar colocando que você acura aqui, que não é monte rapaziada, o acura não é monte, fechou? Pronto rapaziada, vou dar um amigo também ó, pra ele ver, deu certo. Rapaziada, aeronave salva, com sucesso, muito dobra de fazer, aproveite, eu vou estar mudando aqui pra vocês ó, colocando ela aqui no pátio, pra vocês verem que deu certo rapaziada, pra vocês verem que ela tá aqui no andar, muito simples de fazer, ok? Vamos dar um laser, colocar aqui na frente, pra vocês verem que deu certo, já vai arrebentando no botão de like lá rapaziada, deu certo rapaziada, não vai arrebentando no botão de like, já tá galera, pra vocês não perder nem o conteúdo do canal, fechou? Muito dobra de fazer, método fácil demais, aproveite que tá funcionando, não, não por o vídeo que eu vou estar falando nossa coisa pra vocês também aqui, beleza rapaziada? Já arrebentando no botão de like, já se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, e ative o sininho de like com as notificações, tá rapaziada? Tamo junto, qualquer dúvida, pode se inscrever no comentário, e muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui, Deus tá rapaziada, tamo junto galerinha, tchau obrigado, vamo bora rapaziada, muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui, espero que você gostasse do vídeo, até o próximo vídeo rapaziada, saludo, até o próximo, bora! Alô! Alô! Voltando aqui, esqueci de falar pra vocês, vem aqui na Beres ó, ou na Sonandas, e vamos comprar rapaziada, um veículo gratuito, dentro do nosso centro de operações móveis, porque a gente não está perdendo, porque quando você, por exemplo, quando você guarda o avião, aeronave no hangar, ela duplica, fica uma no hangar e uma no com, então você tem que comprar um carro gratuito ou uma, qualquer coisa rapaziada, um veículo gratuito, pra você estar dentro do seu com, beleza? Pra não estar dando nenhum problema, olha ó, viu o que estava no meu com? Perfeito rapaziada, então até o próximo vídeo galerinha, tamo junto galerinha, falou, tchau obrigado, só fazer mais de novo, tudo de novo, tá de novo